Forrózão, sorriso de mim, sorriso de mim, alegria do forró. DJ Vitinho, viajando no tempo. Uh, eu quero você como eu quero. Porque você precisa de um retoque total, vou transformar o teu aço em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa zoada e cada um fosse você com mim e mais nada. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Forrózão, sorriso de mim, sorriso de mim, alegria do forró. Diz pra ficar muda, faz cara de mistério, retira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Tramas do sucesso, mundo particular, só dos ritados vão me conquistar. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total, vou transformar o teu aço em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa zoada e cada um fosse você com mim e mais nada. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor, bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. DJ Vitinho, viajando no tempo. Apoio Dereck dos Cortes Vem que eu te ensino como ser bem melhor.